Música Salve galera, começando o episódio 44 do Vlog Surf TV, o vlog do canal Surf TV e a gente vai falar mais uma vez das bombas de sudeste que atingiram a região sudeste do Brasil a gente já viu aqui a onda do Alexandre Cruz, que teve duas baforadas em São Conrado imagens do Anderson Guerreiro, vimos também a bomba do Leopoldo Neto lá no Leme imagens do Henrique Pinguim, dessa vez a gente continua na região sudeste mas sai do Rio e vai para o Espírito Santo, avalanche funcionou, cara, aquela onda é muito bizarra o Lipe arremessa muito lá na frente, é uma onda muito perigosa, muito potente e quem mandou muito bem nesse suel foi o Bernardo Nassar, o cara pegou uma onda muito grande ele é da NXF Bodyboard, uma equipe que sempre faz expedições às lajes lá do Espírito Santo já conheci essa laje há muito tempo, já foi várias vezes lá e dessa vez ele pegou a bomba vamos conferir o relato dele Fala galera do Surf TV, quem está falando é Bernardo Nassar, seu bodyboard é capixado da equipe NXF Bodyboard vim falar um pouquinho para vocês como é que foi esse surf no avalanche aí no último suel, né, da quinta-feira passada bom galera, esse suel a gente já estava acompanhando um tempo, né mas aqui no Espírito Santo as coisas acontecem muito em cima o suel muda muito em cima então assim, é sempre um desafio para a gente saber o que vai acontecer se realmente vai rolar ou não no último instante tudo se encaixou aí de acordo com a previsão e o acompanhamento que a gente tem no mar também e rolaram dois dias de alta nas ondas aí no avalanche na quinta-feira o Gabriel Sampaio aí pegou uma onda animal e na sexta-feira eu fui agraciado aí com essa onda que está bem famosa aí essa onda que foi a maior até agora no ano de 2020 aproximadamente 20 pés, né então galera, contar um pouquinho da história para vocês a história já vem de muitos anos atrás a gente explorando as bancadas aqui do Espírito Santo fazendo o nosso trabalho e essa onda não era muito acreditada pela maioria dos bodyboards aqui a gente sempre manteve esse trabalho firme e acreditando na onda já fomos nela várias vezes, não conseguimos surfar devido à falta de estrutura, né então assim, um acidente muito grave pode acontecer ali a gente só de um barco de madeira, né sem essa estrutura, a gente gosta de pegar onda diferente mas precisa ter segurança também o céu começou na quinta-feira, né a gente já estava com a expectativa boa de altas ondas mas na quinta ainda não estava o tamanho que a gente esperava, né teve boas ondas, eu fiquei na missão ali de pegar uma muito boa eu peguei uma onda bacana, mas ainda não foi a onda que eu queria a gente ficou acompanhando na quinta tarde ele cresceu bastante porém tinha um vento maral ainda que atrapalhou e a gente sabia que na sexta-feira o mar ia estar maior na sexta a gente chegou eu fiquei esperando um pouquinho no canal vendo a galera surfar, né o Ian foi puxar o Caio e eu fiquei acompanhando ali, vendo o pessoal na remada e tal mas eu estava assim, na expectativa eu estava preparado para pegar uma de touro, né porque na remada é mais difícil você pegar as ondas que... a onda que eu realmente queria, né que era uma onda grande, da série mesmo não dá para pegar na remada, tem que ser no touro em mesmo e aí o Caio pegou uma muito boa só que tomou uma vaca, acabou sentindo bastante e o Ian me ofereceu a corda, né aí eu segurei a corda, fomos lá para trás ficamos esperando eu falei com o Ian que eu queria uma onda bem grande das outras vezes a gente já tinha tentado com ele também inclusive ano passado quando ele pegou a maior, né é sempre uma busca constante nem sempre você consegue pegar a de destaque e aí eu falei com o Ian, Ian quando você vê uma onda realmente que vai entrar forte na bancada uma de tamanho aí diferente pode me botar que eu estou preparado, estou tranquilo aí e aí essa onda veio o bacana é que o Ian sempre estivemos bem entrosado assim, né ele me botou num ponto bacana da onda quando eu comecei a surfar ela eu não esperava que ela ia ser tão grande sabia que ela é grande mas não esperava que ela ia ser tão grande assim, né eu me surpreendi muito quando eu saí dela todo mundo no canal comemorando muito minha onda e falando caramba, bicho, essa foi a maior do dia caraca, foi muito grande, muito grande e sabe, todo mundo vibrando acho que a vibe positiva na água foi muito importante dessa vez foi diferente porque o protagonismo da história foi o bodyboard, né não porque sou eu que surfer a onda mas a busca por essa onda, assim a quebra de paradigmas dela pela nossa equipe do NXF vem de muitos anos, então o estado precisava disso, né o bodyboard precisava disso o destaque sendo de um bodyboard local que tem história com a bancada, com a onda, né que pegou a onda, a maior onda do Swell dessa vez, né e graças a Deus é a maior do Brasil até o momento, em 2020 e isso aí a gente tá muito feliz depois a imagem, quando viu a imagem eu nem tinha visto dentro d'água ainda depois a imagem foi mais chocante ainda e assim, a gente tá mais feliz ainda porque tá rondando o mundo inteiro a gente tá botando o Espírito Santo num patamar que merece bom, a nossa relação com o avalanche já vem de muitos anos, né de pelo menos uns 13 anos aí até mais que a gente vem acreditando nessa onda, né só que devido à falta de estrutura porque a onda fica muito perigosa é uma onda muito longe a gente já chegou aí de barco de madeira de pescadores aqui, como esses que estão aqui atrás de mim várias vezes, né a gente abortou a missão de surfar porque se tivesse algum acidente não ia dar conta de socorrer isso aconteceram várias vezes até a gente conseguir chegar ao ponto de ter estrutura necessária pra surfar essa onda e aproveitar ela de maneira segura a gente faz esse trabalho de bancadas aqui no Espírito Santo também há muito tempo e já vinha acompanhando o avalanche há muito tempo então essa falta de estrutura atrapalhou porque a gente explorasse esse pico muito antes e aí em 2017 engraçado a Deus a gente juntou com o Lucas Medeiros e os irmãos Vaz e Estraia Filmes e a gente conseguiu fazer essa mágica acontecer junto com o network dos meninos a gente conseguiu montar a estrutura bacana pra aproveitar tudo isso e aí valeu galera realmente avalanche uma onda muito poderosa muito grande muito forte muito perigosa Bernardo já conhece há muito tempo dessa vez pegou a craca uma onda realmente muito grande parabéns Bernardo parabéns a equipe da Estraia Filmes também fez o registro cara imagens alucinantes parabéns galera e se vocês gostaram desse episódio esse que foi de número 44 do nosso vlog deixem um like inscrevam-se no canal SurfTV eu estou produzindo muita coisa já já tem muitos outros episódios espero vocês um abraço e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma